Fala galera, Gamer, Diego Gamer na área e Gabriel Gamer na área também Mas vamos brincar agora de um joguinho dos macaquinhos, que é Pula Macaquinho Pula Macaco? Acho que é Pula Macaco, eu acho, né? É Pula Macaco Vai, pega os seus macacos aí rápido Já peguei Que tá acabando a minha bateria Vai, 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 vai Para, só para, só para Vai, vai, vai 3 Vai Vai, Gabriel Pega esse macacapulta É aqui Então tá bom Tem que pôr os macacos pendurados ali, gente Olha lá, Gabriel Gamer Jogou? Péssimo Péssimo caramba Agora é minha vez É porque eu estou filmando também, né? Vixe, perdedor Vai perder Vai perder Vai perder O perdedor tá aqui Putz, quase que eu tiro meu macaco Eita Pula Eita preula Nossa, que isso Arrumei, arrumei Não, não Preciso de uma banana aí Tava tortazinha O macaco pulou e arrumou Nossa, preciso de uma banana Vamos lá Vamos lá Opa Não, 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 não foi Não foi Eu tô de... Eu tô de... E com esse clima de pega macaco Pula macaco Pula macaco Pra um lado, pro outro Ui Vamos ficar por aqui Porque está acabando a bateria do meu celular E eu queria mostrar uma coisa bem rápida pra vocês desse joguinho Vai Gabriel Gamer Você já pensou se eu aceitasse? E é isso aí A brincadeirinha do Pula macaco Que eu estou jogando com Gabriel Gamer E espero que vocês curtam nossos vídeos Comentem e compartilhem Eu sei que esse vídeo não tem nada a ver com game Mas eu quis trazer no canal